Música Fala ai galera, como é que vocês estão? De boa? Sejam todos muito bem vindos ao canal, to aqui novamente no MS2 E iniciando ai mais uma gameplay galera Hoje eu to aqui com esse Kaio Apache VIP 3 Montado ai sobre o chassi Mercedes-Benz OF1721 Bulatec 5 Com a skin aqui da empresa de ônibus Vila Galvão Que atua lá na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, beleza? E também nas resíduas de Metropolitana, né? Que a Vila Galvão tem linha da MTU, né? Então esse aqui é o carro de matrícula 2235 da Vila Galvão Uma pintura ainda antiga do consórcio urbano, né? Quer dizer, é, do sistema urbano Já tem uma nova pintura ai, né? E tal Esse aqui é a versão 5 portas Que é as portas do lado direito e as duas do lado esquerdo Que não é BRT, é BRS, né? Mas enfim, então é isso ai Esse VIP 3 aqui já é um pouquinho antiquinho, né? Já tem o mais recente ai, mais bem detalhado Mais leve Mas por enquanto A gente tem Vamos tá rodando com esse aqui, né? Porque Esse skin aqui é bem difícil de fazer, né? Eu nem mesmo eu consigo Mas enfim, é Só detalhe, né? Só detalhe Até aqui a foto aqui do bilhete único De Guarulhos Aqui Tá animadinho Tá aqui transurbando Guarulhos Só que tá um pouquinho embaçado Por causa da qualidade Mas é isso ai então, senhores Já vou deixando ai um forte abraço pessoal Lá de Guarulhos Beleza? Tamo junto Já fui lá na cidade lá Maneiro Massa É magnífico lá Apesar de tudo, né? Então é isso ai Também um abraço pessoal Lá do estado de São Paulo E das regiões metropolitanas ali Regiões pertas ali de Guarulhos Tranquilo? E tamo aqui no mapa Projeto Metrópole Vamos tá fazendo a linha 5106 Peraí, deixa eu ligar a ignição Que eu não lembro qual é a linha Ai, não tem letreiro Deixa eu ativar o letreiro Ih, não dá pra ativar o letreiro Tá, vai ficar sem letreiro É a linha 5106 Que vamos tá indo Lá pro terminal Ferrazópolis Beleza? Deixa eu ligar aqui Tamo aqui no terminal de Adema, tá? Tá aqui Que nisso que eu tenho um 06 Tranquilo? Então é isso ai senhores É, eu vou deixar o link de download Do mapa Ai na descrição Na versão Mais Da versão normal, né? E da versão editada Que saiu Que tem essa linha aqui Que eu vou fazer hoje Tranquilo? É, e também Eu vou ver se eu consigo procurar Achar na verdade Esse VIP3 aqui, tá? Que ele já é bem Antigo mesmo Já é um pouquinho Velhinho, né? O mod Mas Deixa eu logo agrair as janelas Mas eu vou ver se eu Pelo menos se eu não achar esse antigo Eu vou deixar o link do novo Que saiu mais recente E também em VIP3 Nessa mesma configuração Só que Com alguns detalhes extras Outros sem, né? Mas enfim Vou mostrar aqui o interior rapidão Padrão garulhos, né? Vigia traseiro Não tem letreiro auxiliar traseiro Piso taraflex na versão cinza Muito bom Só não tem acondicionada, né? Os bancos É É, aqueles banquinhos Não é bacaninha Não é colchoado Mas também Não é tão duro Não é totalmente de plástico É vida, é vida Estamos aqui na versão BRT O banco do Cobrador é um pouco mais atrás, né? Justamente por causa dessa porta aqui Ó o louco Ele é bem alongadinho, né? Acho que ele tem uns 12.8 metros aí Mais ou menos É, por aí eu acho Deve ser, deve ser Vou mostrar aqui o interior pra vocês, ó Console ainda naquela Naquela cor Magnífica Do VIP 3 E do VIP 2 Animadinho aqui É Pra ainda o Mercedes-Benz O Boletex 5 Euro 5 Então vamos lá Inicia a viagem Sem mais enrolações Senhores Deixa eu ver aqui a ignição aqui E vamos lá Pra Rota Pra quem ficar com a gente Aí, senhores Uma boa viagem Apertem o cinto E não se esquece De deixar o comentário Deixa o like Se gostou do vídeo Se não é inscrito Se inscreve aí Beleza? Então é nós aí Vamos nessa Tamo junto E aí Tchau, tchau. 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 Estou ficando com medo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.